O Marmitex da Ibonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Olá internautas, boa tarde a todos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da Magaiva e a TV com as últimas informações para vocês. Olha só, colisão entre moto e bicicleta deixa a criança ferida. A polícia militar foi chamada no centro da cidade de Muzambinho, onde teria ocorrido um acidente. Segundo o condutor da motocicleta CG Titã 160, ele realizava entregas de pizza na cidade e transitava pela rua Capitão Eleodoro Mariano, sentido ao posto de combustíveis. No cruzamento com a rua Pedro I do Prado, uma criança de 8 anos atravessou a sua frente de bicicleta, não tendo como evitar a colisão. Com o impacto, os dois foram jogados ao solo e a criança ficou desacordada por vários minutos. A ambulância foi chamada para realizar o resgate da criança, que ficou gravemente ferida e retomou a consciência durante o socorro. A criança chorava muito e era amparada pelos pais que já chegaram ali posteriormente. O condutor da moto também foi encaminhado com escoriações para o hospital e ele reclamava de dores no corpo. está em um acidente que aconteceu com essa criança de 8 anos na cidade de Muzambinho. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações para vocês, uma ótima final de tarde, um ótimo final de domingo para você, uma ótima semana e vamos começar animados na segunda-feira. Voltamos já já. O Marmitex da Ibonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou, venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes.